A ideia de que crianças menos favorecidas socioeconomicamente não podem aprender, ou têm mais dificuldade para aprender, ou têm obstáculos para aprender, é uma ideia muito perversa. É muito difícil transformar a escola. Por muitos motivos. Um deles é que os professores que lá estão, são professores que se formaram na própria escola. O que faz as crianças aprenderem é pensar sobre a escrita. É ter problemas de escrita para resolver. A gente vai falar hoje sobre a relação do trabalho da Emília Ferreiro e da Ana Teberoski com as políticas públicas de educação que surgiram depois da publicação desse trabalho, e entre elas o programa Leira e Escrever, do qual a senhora faz parte. Primeiro eu queria saber como é que foi o impacto da chegada dessa teoria, e quando que aconteceu isso na sua vida profissional, e como é que foi recebido isso por você? Olha, a primeira vez que eu vi a Emília falando e apresentando o trabalho dela ela foi num congresso no Rio de Janeiro, por volta de 81, 80, 81. E eu levei um susto, porque foi uma coisa que eu nunca tinha ouvido ninguém dizer. Eu já era uma estudiosa das teorias piagetianas, o congresso era um congresso piagetiano, tinha vários estudiosos falando, e ela trazia essa ideia de que as crianças pensavam sobre o objeto que era a língua escrita e tinham hipóteses a respeito de como era esse objeto. Isso foi muito estranho, foi realmente alguma coisa que fez pensar, que fez repensar tudo o que a gente pensava, acreditava a respeito disso. O que as crianças pensavam sobre os objetos com os quais elas convivem, a gente já sabia. Aquilo que o Piaget tinha já descoberto e investigado, a gente também já sabia. Mas o trabalho dela trazia pela primeira vez a questão da escrita, que era um outro tipo de investigação, diferente daquele que o Piaget tinha feito até então. Então isso fez com que a gente pensava coisas sobre alfabetização, alfabetizava já, trabalhava já com crianças, buscando caminhos que alimentasse o pensamento das crianças e tudo, mas a gente não tinha se colocado essa questão de oferecer para as crianças o objeto, língua escrita, o texto escrito e ver o que elas faziam com ele e acompanhar o desenvolvimento do pensamento das crianças a respeito do que elas veem escrito e que foi isso que ela fez. Esse trabalho que se chama Psicogênese da Língua Escrita, eu queria que você explicasse um pouquinho para nós o que é esse nome, o que é a Psicogênese da Língua Escrita, por que é esse nome? É, isso já vem da própria teoria piagetiana, que é chamada Psicologia Genética, então Psicogênese vem daí, que é a ideia de você estudar, desde o início, um processo de construção conceitual que a criança faz a respeito, no caso, da Língua Escrita. Então ela fez a gênese psicológica da compreensão da Língua Escrita. Então gênese no sentido de que vai ao início, vai à gênese psicológica no sentido de que ela está investigando o funcionamento psicológico, quer dizer, é uma coisa que é da natureza da Psicologia do Desenvolvimento, ela está no campo da Psicologia do Desenvolvimento, é um conhecimento produzido no campo da Psicologia do Desenvolvimento. E qual que foi o impacto? A senhora pensou um pouco nos seus alunos que já tinham passado pela sua carreira, que você já tinha sido ensinado? Essa, acho que é o primeiro impacto para todo mundo que estuda a psicogênese, é pensar em todos os não entendimentos que a gente teve ao longo da vida profissional. Essa altura, quando eu li, depois desse congresso é que eu vim a ler o texto completo da pesquisa, eu nem sei se nesse momento ela já tinha terminado a pesquisa. A publicação eu li alguns anos depois. E a primeira coisa, acho que qualquer professor que, quando toma contato com isso, se dá conta dos enganos que cometeu, das coisas que não entendeu dos seus alunos, dos alunos que passaram por ele. Eu, com certeza, tive alunos que eu não pude ajudar, porque naquele momento não conhecia, não sabia exatamente o que significava aquilo que eles faziam. A gente, na época, atribuía dificuldades que as crianças tinham psicológicas ou questões afetivas, enfim. E nunca, depois que ela desvenda isso, é que você consegue se dar conta de que eram hipóteses que você não compreendia. Eram momentos do processo de alfabetização, de compreensão do sistema de escrita, que a gente não compreendia. Então, não fazia sentido para a gente, como professor. Quer dizer, os professores pensavam sobre um outro ponto de vista. Porque até aparecer a psicogênese, a gente pensava a alfabetização do ponto de vista do ensino, sempre. De o que a gente poderia oferecer para as crianças, uma lógica de o que oferecer. Então, você tinha linhas de trabalho que diziam que você tinha que oferecer o texto para as crianças, para ter sentido, e de dentro do texto tirar as sílabas, as palavras, etc. De outros, a gente achou, outros, o mais tradicional, como nas cartilhas, que você aprende primeiro as vogais, depois vai juntando o vogal com o consoante, formando sílabas simples, depois as sílabas complexas, etc. O que ela traz é alguma coisa que olha isso de outro lado, que olha o que as crianças realmente podem compreender a cada momento do processo, e, portanto, daí, então, faz sentido pensar que tipo de trabalho pedagógico, didático, é possível fazer, e é interessante fazer em cada um desses momentos. Então, muitos alunos que não aprenderam com as cartilhas, e que não aprendem até hoje, não aprendem porque eles estão num outro momento do processo em que aquela informação colocada daquela forma não faz sentido para eles. Então, como eram alguns dos meus alunos, que por mais que eu tentasse ensiná-los e buscasse coisas como motivação, não os fazia avançar, porque não fazia sentido para eles, eles não tinham como compreender aquilo que eu estava tentando ensinar. Você comentou da sua aluna que escreveu bolinhas. Exatamente, eu tive uma aluna que fazia bolinhas. Qualquer coisa que ela tentasse escrever, e ela tentava escrever porque eu mandava que ela escrevesse, eram bolinhas. Ela só fazia bolinhas. E aquilo não tinha nenhum sentido para mim. Isso, para um professor, é terrível, é desesperador. Porque você tenta e não consegue, não tem resposta. E eu não conseguia conversar com ela a ponto de entender o que era aquilo para ela. Hoje, talvez eu pudesse ter um pouco, estabelecer um diálogo com o pensamento dela. Tentar entender, poderia até tentar associar as bolinhas a alguma das etapas, alguma das hipóteses que ela fazia. E aí, a partir de então, estabelecer um diálogo e colocar desafios adequados a ela. Falando um pouquinho das hipóteses, a senhora comentou que essas hipóteses que ela havia levantado, ninguém tinha pensado nisso. Então, tem as hipóteses, algumas delas, ela fala do nome, a hipótese do nome, a hipótese silábica. Ela fala da escrita ter que ser parecida com o objeto que a criança está escrevendo, de tentar diferenciar o que é escrita do que é fala, mas de uma maneira como se a escrita não fosse uma outra linguagem. Todas essas hipóteses fizeram sentido? Como é que foi a absorção dessas hipóteses? Porque são muitas observações que ela fez. É, é muito detalhado. Na verdade, não são todas hipóteses. O nome não é uma hipótese. O nome é uma escrita estável, privilegiada, que a criança, em geral, é a primeira escrita que ela memoriza, as primeiras letras as quais ela atribui significado. Então, o nome é uma fonte de informação sobre a qual ela pode pensar, quer dizer, como que aquele conjunto de letras representa o nome dela. Então, o nome é uma escrita muito importante para a criança. As hipóteses, na verdade, não são todas hipóteses das crianças. Acho que seria mais correto a gente chamar de etapas desse processo de construção. Então, você tem uma etapa muito primitiva, muito inicial, que é essa em que ela confunde a palavra com a coisa. Então, por exemplo, formiga, provavelmente, deve ser uma palavra muito maior do que a palavra, muito menor do que a palavra boi. porque deveria, quer dizer, ela imagina uma correspondência entre o objeto e a palavra. À medida que ela vai recebendo informação e que as informações colocam em xeque aquilo que ela pensa, ela vai mudando e construindo novas hipóteses. Até ela fazer a hipótese, que é essa que a gente chama mesmo de hipótese, que é a hipótese silábica, ou seja, que a cada emissão de som corresponde a um sinal gráfico. Agora, isso já, ela já caminhou bastante no pensamento a respeito das palavras para chegar aí. Ela já passou, inclusive, pela hipótese da quantidade, não sei se pode ser uma hipótese. Quando a criança começa a ver que sobram letras, por exemplo, se ela vai escrever borboleta, e ela usa borboleta, quatro letras, ela imagina, e quando ela confronta isso com a palavra borboleta, sobram letras, alguma coisa, o que acontece? Ela começa a querer adaptar essas coisas. Ela constrói aquilo que a gente chama de controles, controle da quantidade e controle da qualidade. Então, ela começa, ela faz algumas hipóteses do tipo, para escrever, precisa no mínimo três letras, por exemplo, senão não é escrita. Depois que ela começa a aprender o som, o valor sonoro de cada letra, ela se guia pela letra inicial e pela letra final. Ou seja, ela vai buscando indicadores para que ela vá construindo formas de controle daquilo que ela escreve. Então, aquilo que, para mim, professora, antes eram apenas erros das crianças, hoje eu posso olhar como reflexos daquilo que as crianças estão pensando. E é isso que é interessante, é isso que é, para o professor, um instrumento precioso, que, através desta leitura, ele pode saber o que é que a criança está pensando, em que ponto ela está e que desafios ela precisa para seguir. Roberta vai escrever uma lista de palavras cuja forma ela não sabe de cor. Vamos observar o que ela produz para tentarmos compreender o que acontece. Então, escreve aí para mim, marimbondo. Lê com o dedinho. Marimbondo. Muito bem. E rinoceronte, você conhece esse bicho? E dinossauro? Conheço. Então, escreve dinossauro aí para mim. Lê com o dedinho para eu ver. Dinossauro. Muito bem. Agora eu quero que você escreva formiga. Tá. Muito bem. Lê com o dedinho. Formiga. Agora escreve camelo. Agora escreve gato. Agora escreve sapo. A rã pulou no rio. Aqui na frente? Aqui na frente? Embaixo. Não, embaixo. Lê com o dedinho para eu ver. A rã pulou no rio. Com exceção de seu nome e das palavras gato e rã, Roberta escreve sempre uma letra para cada sílaba. É interessante observar que nas palavras onde ela usa exclusivamente consoantes, desde que se saiba que se saiba que há uma lista de nomes de animais, é perfeitamente possível deduzir o que ela escreveu. Roberta está escrevendo dentro das regras de um sistema silábico. Sua hipótese é que a cada segmento de escrita, ou seja, a cada letra, deve corresponder um segmento da fala. Segmento este que ela, como toda criança que recém descobriu o que a escrita representa, pensa que deve ser a sílaba. Formigava. A escrita de gato é alfabética, da mesma forma que seu nome, porque foi reproduzida de memória. A palavra rã, que também parece escrita alfabeticamente, na verdade não o foi. Lê com o dedinho para eu ver. Rã. Mas vencida essas hipóteses é que ela chega no conhecimento. Quando ela supera, ela controla a quantidade, então ela começa a se preocupar com o número de letras que ela precisa colocar e com a qualidade das letras, ou seja, com que letra começa, com que letra acaba. Em geral, ela começa pelas pontas e depois é que ela olha as letras do meio. Aí ela pode fazer comparações, etc. Isso a gente está falando de uma criança independente do contexto escolar. Isso ela fará desde que ela tenha relação significativa com a palavra escrita, ou seja, que ela viva no meio em que as pessoas usem a leitura e o texto escrito com bastante intensidade, para ela ter sobre o qual pensar, sobre o que pensar. Ela tem acesso ao texto escrito. O fato de que essa hipótese não funciona é que vai, ou seja, sempre sobra letra, nunca dá certo exatamente aquilo que ela pensava com aquilo que ela encontra, faz com que ela vá mudando. O que a gente chama de desequilíbrio, desequilíbrio a hipótese, ou seja, ela começa a deixar de acreditar naquilo e começa a buscar, a entender o que acontece. Os últimos estudos da Emília são justamente sobre isso, sobre como ela pensa a sílaba. Bebida. Porque a gente, às vezes, diz para as crianças, presta atenção, bebida. Bebida. B, o que é B? Quantas letras? Elas só escutam um som, que são duas letras, é uma coisa da escrita, não é uma coisa da fala, do oral. Então, ela precisa pensar na escrita, ela precisa de referências da escrita e ela precisa escrever para poder chegar a essa conclusão. A gente falando não ajuda, ela precisa realmente de situações que a desafiem na escrita, referências de textos escritos para ela poder caminhar nisso e descobrir que existe uma relação alfabética. Em determinado ponto aqui, ela fala que a escrita tem que ser transmitida socialmente. E aí eu me lembrei muito do que o Pierre Bourdieu escreveu de Capital Cultural, que eu acho que tem uma proximidade em relação a isso daí, de que a criança, as crianças chegam diferente na escola, de maneira diferente. A Emília contemplou essa diferença e com essa teoria ela chegou à conclusão que toda criança poderia aprender, é isso? É isso, exatamente. A ideia de que crianças menos favorecidas socioeconomicamente não podem aprender ou têm mais dificuldade para aprender ou têm obstáculos para aprender é uma ideia muito perversa. Porque ao mesmo tempo que é verdade que essas crianças têm menos condições, essa análise crítica de que as crianças têm menos condições do que deveriam ter e têm mesmo, acabou se voltando contra elas porque, de modo geral, as escolas passaram a usar isso como justificativa para o fato delas não aprenderem. Então, isso acabou explicando o fato delas não aprenderem. Então, começou a parecer natural, entre aspas, que crianças pobres não aprendessem, que escolas localizadas em lugares pobres tivessem um baixíssimo índice de aproveitamento das crianças. Isso não é verdade, porque as crianças, todas elas, colocadas em interação com a língua escrita, aprendem rapidamente, colocadas em interação com a língua escrita, adequadamente desafiadas, enfim, com o trabalho didático correto e adequado, elas aprendem. O que a escola precisa é oferecer as possibilidades de interação com a língua escrita e os desafios adequados para isso. Mas elas aprendem, sim, tanto quanto qualquer outra. Uma coisa que a senhora acabou e falou um pouco antes disso foi esse negócio das sílabas de bebida. A Emília Ferreira também fala que, em determinado momento, aquelas frases que nada dizem, aquelas frases que são ensinadas para as crianças também acabam deixando um pouco... A criança, na verdade, assim, essas frases que são fáceis, por exemplo, ela tem um exemplo bem assim, minha mamãe me mima, sabe? Essas frases feitas já, meio que pré-prontas, que ela diz que, no fim das contas, com isso, a criança tem que abandonar o que ela sabe, o que ela já sabe, para aprender o negócio de uma outra forma, ou seja, ela está deixando de lado. Porque isso não é a língua. Ninguém fala essas coisas, ninguém escreve essas coisas, essas coisas só existem nas cartilhas escolares, que foram feitas pensando que assim, simplificando, ficava mais fácil para as crianças. Mas é justamente o contrário. Na verdade, perde o sentido e não oferece para as crianças a oportunidade de colocar em uso aquilo que elas já conhecem da língua. Porque numa sociedade que vive, respira a língua escrita, como é a nossa, em regiões urbanas, todas as crianças já têm hipóteses, já conhecem a língua escrita, já têm acesso a língua escrita, mesmo falada, através da televisão, através do rádio. Então, ela já sabe muitas coisas sobre, quando ela chega na escola, a maioria das crianças já sabe muitas coisas sobre a língua escrita, que textos como esse não usam, não têm. Então, ela fica num nível inferior do que ela pode. Por quê? Não basta só aprender a relação alfabética. O que está em jogo não é só aprender como se escreve do ponto de vista alfabético, ou seja, que juntando consoantes e vulgais se faz sílabas e se faz palavras. Se trata, principalmente, de poder entrar e participar da cultura escrita, dominar a linguagem escrita. Então, as crianças muito pequenas, mesmo sem saber escrever, já conhecem, já podem conhecer muito da linguagem escrita. Então, quando se lê textos de verdade para ela, quando ela tem acesso a diferentes gêneros, desde os livros infantis até os outros textos, que circulam, por exemplo, para as crianças que convivem com adultos que lêem jornal ou que escrevem cartas, podem ter contato com essa linguagem escrita, que é um objeto muito maior e muito mais complexo do que simplesmente as palavras. Uma coisa importante que ela coloca em determinado momento do texto é que, para aprender a língua escrita, é importante a linguagem não visual. Não só a linguagem visual, que é o que ela está vendo lá, mas o não visual, que é o que ela já tem uma certa... Ela consegue identificar que tipo de texto é aquele, se é um texto informativo, se é um texto técnico. Ah, então, é disso que eu estava falando, exatamente. Essas são as predições, que ela chama até de predições e que, a partir dessa consideração, de considerar essa... Ela até chega a dizer isso bem claramente, assim. Isso tem levado numerosos autores contemporâneos a considerar a leitura como uma atividade essencialmente não visual. E ela fala que isso pode trazer novas propostas pedagógicas. Ela não coloca essas propostas, né? Mas isso é uma coisa importante, né? De se considerar. É, porque é essa a ideia. O objeto de ensino e de aprendizagem é a linguagem escrita na sua complexidade. Então, por exemplo, se você vai, numa situação de escola, você vai escrever uma carta para um amigo da escola que mudou da classe, né? As crianças que ainda não sabem escrever, não sabem grafar de próprio pulo. Elas podem construir um texto, que no caso, assim, do gênero carta, né? Que a professora sirva de escriba e as crianças ditem o texto, as crianças construam o texto. E discutam, discutam com as melhores palavras, discutam onde deve ter ponto final, discutam se está claro, discutam... Enfim, todas as questões de uma produção de texto de verdade, né? Podem ser feitas dessa forma. Porque o texto em si é o que está em jogo, né? E o texto é alguma coisa que você produz mentalmente, né? Aquela história, um escritor cego, né? Produz, é um produtor de texto, produz um texto, né? Não é quem escreve para ele que é o autor, é ele. Da mesma forma as crianças. E ela, e realmente, se você tem a linguagem escrita, está colocada nos meios de comunicação, está colocada no dia a dia, que é falada, mas é a linguagem escrita, né? Não é a linguagem verbal, coloquial de quem está falando todo dia. E, professora, vamos falar um pouquinho agora de como é que isso virou, acabou influenciando políticas públicas na área de educação. Depois que o trabalho foi publicado, ainda houve um pequeno espaço de tempo onde ainda não se influenciou, assim, de uma maneira tão instantânea, né? E isso acho que tem a ver com aquilo que a gente conversou sobre a união desse trabalho dela com as pesquisas didáticas, né? Como é que foi? Você podia contar um pouquinho como é que foi a evolução disso no Brasil? Olha, quando o trabalho da Emília surgiu, como eu disse para você, foi uma revolução, né? na cabeça da gente, antes de mais nada, e se começou a tentar, a buscar formas de utilizar esse conhecimento para orientar o trabalho pedagógico, né? Para orientar o trabalho de sala de aula. Mas isso, o trabalho da Emília em si, ele não é diretamente transposto para a sala de aula, porque é uma situação de pesquisa, né? O que a gente precisa fazer com as crianças não é apenas investigação, a gente precisa ensiná-las, né? E o como ensinar é uma outra questão, né? Como se ensina e como se aprende numa situação escolar, que é uma situação específica, onde você tem um grupo de alunos, uma professora, um determinado período de aula, ou seja, não é qualquer situação, isso demandou a criação de um outro campo de pesquisa. Então, quando, além disso, quando surgiu o trabalho da Emília, havia já uma compreensão, tanto quanto atrapalhada, né? Do que se devia fazer com o resultado das pesquisas construtivistas, desde o Piaget, que parecia, então, que se as crianças têm uma tendência à aprendizagem, se existe um processo de construção de conhecimento que é universal, então, o professor não tinha nada a fazer, não existia nenhuma intervenção a ser feita, né? Bastava não atrapalhar as crianças, o que não é verdade, né? Porque você tem diferentes coisas que condicionam a possibilidade de desenvolvimento e de aprendizado, desde, como a gente estava falando, no caso da língua escrita, o acesso à própria língua escrita, até o fato de você ter esse acesso em situações em que sejam suficientemente desafiadoras e tenham suficientemente fonte de informação, etc. Bom, então, o início do trabalho com a Emília ficou muito marcado por essa ideia de que, então, as crianças aprendem sozinhas, de que, então, o professor não tem que ensinar, etc. Só que, logo depois, também se criou, principalmente na Argentina, um grupo de pesquisas que foi investigar como se dá isso na escola, criou um campo de pesquisa didática. Não foi só na Argentina, na Europa também, principalmente na Espanha e na França, né? Você tem esse tipo de pesquisa, chamada pesquisa didática, e também não só em língua. Houve, há um campo de pesquisa didática na área da matemática, que é, inclusive, precursora. Que é essa ideia, quer dizer, como que as crianças aprendem na situação escolar. Ou seja, que existe uma situação de ensino escolar, em que você tem um objeto de conhecimento, o professor e a criança que aprende. Então, isso ajudou muito, tem ajudado muito, porque aí, sim, essas pesquisas oferecem conhecimento que embasam as práticas pedagógicas. Durante esse percurso todo no Brasil e, principalmente, aqui em São Paulo, que é o que eu tenho mais conhecimento, alguns programas foram sendo feitos usando esse referencial e buscando, então, porque sempre foi, para nós, um grande desafio. É esse. Nós temos taxas de insucesso de alfabetização estúpidas, né? Estúpidas, até muito recentemente, quer dizer, 50, 60% de crianças não aprenderem a ler e escrever nos primeiros anos da escola é um fracasso muito grande. Então, isso era uma questão, isso era um grande desafio para os educadores que tinham essa questão social como grande meta. Inclusive, era o nome de um dos programas, né? Eu lembro que a senhora me falou desse por uma alfabetização sem fracasso, né? Então, aqui em São Paulo, a professora Thelma Vaz, que foi uma das primeiras estudiosas do trabalho da Emília, fez já, em anos passados, na própria Secretaria Estadual, dois programas orientados por essa concepção, que foi o alfabetização, por uma alfabetização sem fracasso e o projeto IP. Acho que o primeiro foi o projeto IP e depois o por uma alfabetização sem fracasso. Foram dois programas que já trouxeram esse conhecimento, essas pesquisas, essa interpretação das questões da alfabetização para a rede estadual e que foram, enfim, que começaram a criar na rede estadual essa cultura que hoje, com o programa Ler e Escrever, e antes do Ler e Escrever, o Letra e Vida, que foi feito aqui também, que é o Profa, que foi feito no MEC, que foram todos programas inspirados por essa diretriz. E que, assim como as pesquisas didáticas foram se desenvolvendo, esses programas também têm cada vez mais trazido, se ajustado mais às necessidades e feito avançar o trabalho na rede estadual. Uma coisa que é notável é que o Ler e Escrever, ele talvez tenha sido o primeiro que tenha colocado, que tenha, na verdade, entrado mesmo dentro da escola, não só para o professor, mas para o aluno, que os outros eram mais voltados à formação do professor, é isso? Isso, isso. Aí nós entramos num outro campo, que é o da política pública de educação. É muito difícil transformar a escola, por muitos motivos. Um deles é que os professores que lá estão, são professores que se formaram na própria escola, na própria escola pública ou particular, não importa. Mas, ou seja, nós somos todos resultados da educação que tivemos. O professor, por exemplo, um médico se forma na escola e vai trabalhar no hospital. Um professor, não. Ele se forma na escola e trabalha na escola. Ou seja, ele tem como sua primeira fonte de informação o que ele aprendeu com o professor dele. A primeira referência do ser professor que ele tem é o professor dele. Então, a tendência à manutenção é muito grande, é muito difícil mudar ideias. E esse conhecimento todo levantado pela psicogênese e pelas pesquisas didáticas que se inspiraram nela, eles dizem para a gente exatamente o contrário daquilo que a gente pensava. Então, é muito difícil mudar. A gente pensava que os pequenos pedacinhos das palavras, as letras e as sílabas, eram mais simples de aprender. E eles estão dizendo que isso é o mais difícil, que as crianças têm que fazer um longo caminho para chegar lá. E a gente achava que as crianças partiam daí. Bem, então, isso é muito difícil. Então, é preciso muitas coisas para poder mexer na escola. Além disso, há outros fatores também que determinam. A escola é toda organizada, existe toda uma gestão escolar que é voltada para um determinado tipo de educação. Existe uma concepção de aprendizagem, de ensino que, na verdade, perpassa tudo. O Ler e Escrever é o primeiro programa que eu conheço que buscou atuar em vários desses fatores. Então, o Ler e Escrever previu mexer em condições institucionais para criar boas condições. Então, criar professores, coordenadores específicos para o ciclo 1. Criar tempo de trabalho coletivo na escola. Ampliar o tempo de trabalho coletivo na escola para os professores poderem ter planejamento e estudo na própria escola. E criou um programa de materiais que ofereceu para as escolas um acervo de material muito rico, para as crianças poderem ler muitos gêneros e facilmente. Então, existe uma biblioteca de classe em cada escola, que faz toda a diferença. E um programa de formação que trabalha com os diretores de escola, com os supervisores, com os coordenadores pedagógicos, todos voltados para o trabalho do professor na sala de aula. Então, a concepção de formação em serviço que orienta o Ler e Escrever é a de que o cerne da formação profissional do professor é a reflexão sobre a prática dele de sala de aula. Então, é tudo voltado para a sala de aula. Ah, e o material dos alunos. Então, a gente pode, com o material didático do programa, focar a formação do professor nas questões de sala de aula. E a formação é uma formação, assim, quinzenal. A cada 15 dias, os coordenadores pedagógicos têm uma formadora que vai lá, eles trazem as coisas da escola para a formação, a formação vai até a escola. Enfim, é uma coisa totalmente focada na sala de aula. É a única possibilidade de começar a mexer. Entendi. Como é que é o trabalho de aceitação desses professores? Porque, como você bem disse, eles são formados em uma escola tradicional, né? Então, eles não tiveram essa oportunidade de lidar de uma maneira diferente com o ensino da escrita, enfim. E até, na nossa última conversa, você havia me dado um exemplo, né? De que o professor, ele normalmente prioriza o enredo e não a linguagem, por exemplo, quando está numa atividade de produção de texto, né? Como é que é essa aceitação? Isso tem mudado? É, isso varia muito, né? Você tem uma heterogeneidade muito grande, por conta da faixa etária, por conta do nível de formação, por conta de posturas pessoais, enfim. É muito diferente, não dá para a gente falar do professor de modo geral. Então, e por causa da condição de algumas escolas diferentes, você tem escolas em que um grupo de professores está trabalhando junto há bastante tempo, outras que não, enfim. É um número muito grande de fatores que interferem nisso. Agora, o que a gente percebe, em geral, é que quando o trabalho começa a dar resultado, ou seja, quando um professor se arrisca e começa a ver a resposta das crianças, os outros professores acabam, tem uma coisa de acreditar que dá certo. Então, a gente usa muito na formação a gravação de cenas de sala de aula reais, porque é uma forma dos professores perceberem que pode dar certo na própria sala deles, em salas iguais às deles, né? Iguais às deles. Então, acho que esse efeito, quando você tem um coordenador pedagógico que apoia o professor, que o ajuda a se arriscar, a experimentar, e você começa a ver a produção das crianças mudar, tanto quantitativa quanto qualitativamente e rapidamente, isso é que atrai os professores. Porque todos os professores... É uma frustração enorme não conseguir ensinar. Então, para qualquer professor, ver seus alunos aprenderem é a melhor coisa, é a melhor gratificação, é o melhor incentivo que pode haver. Agora, existem pessoas muito mais resistentes, né? Que existem, não resta dúvida, não tem jeito. Mas eu acho que o que mais atrai os professores, o que mais mobiliza os professores, é ver que dá certo, é ver os meninos aprenderem. É, porque é um trabalho de mexer com quem está aprendendo e com quem está ensinando, né? Quem está ensinando também tem que entender algumas coisas, né? Muito, muito. É quem tem que aprender. A cada ano, a gente tem uma grande avaliação anual, que é o SARESP, que é uma avaliação externa, e que avalia o resultado das aprendizagens. Então, essa é a que a gente usa, em geral, como referência. E a cada ano, desde o primeiro ano do programa, a gente tem avançado nos resultados de aprendizagem, especialmente na segunda série. Nós temos, nós nos colocamos como meta que, ao final da segunda série, a gente conseguisse que todos os meninos aprendessem. Eu acabei de ver o resultado do ano passado. Pela primeira vez, nós tivemos um número de cento e poucas escolas em que nenhum aluno de segunda série tinha deixado, tinha saído da segunda série sem saber ler e escrever. Pela primeira vez, até o ano passado, até a avaliação de 2008, em todas as escolas a gente tinha alunos de segunda série com aprendizagem insuficiente. Pela primeira vez, são poucas ainda, significam mais ou menos 9% das escolas do Estado. É bem pouco, né? Para o tamanho do que a gente precisa fazer. Mas, pelos nossos prognósticos, a gente terá um aumento significativo desse número de escolas no ano que vem, que tem escolas que estão muito próximas disso. E a ideia é essa, quer dizer, a gente tem que chegar a uma situação em que os alunos aprendam a ler e escrever até o final da segunda série. Pensando pelo número de alunos, a gente teve, em 2009, 94 pontos alguma coisa de crianças que saíram da segunda série sabendo ler e escrever. Nós temos aí um resíduo de 6%, mais ou menos, de crianças em que a gente não alcançou isso. Mas isso é um número muito especial para a gente, historicamente. Se a gente pensar de onde a gente partiu, de onde se partiu é um número bastante significativo. Para a gente finalizar a nossa conversa, não se alongar muito, já estamos chegando no nosso horário limite, as situações práticas do ler e escrever dentro da sala de aula também têm uma influência dessa concepção que a Emília discutiu. Então, a gente esteve em uma escola em que a gente registrou algumas situações, como o uso de textos cotidianos, como ditados que as crianças ditam o texto para o professor escrever, e não o contrário, e o trabalho com o alfabeto móvel. Será que você poderia fazer uma ligação para a gente dessas atividades com o que a Emília pensou naquele momento? Acho que a principal coisa é que, o que a Emília nos disse, com o trabalho dela, é que as crianças pensam sobre a escrita e precisam pensar sobre a escrita para aprender mais. que o que faz as crianças aprenderem é pensar sobre a escrita, é ter problemas de escrita para resolver e de leitura. Acho que essa é a grande coisa. Essas atividades são atividades que colocam as crianças em situações de pensar sobre a escrita para aprender a escrever. Você tinha me perguntado antes, e eu nem te respondi direito, sobre o fato do professor cuidar mais do enredo do que da forma do texto. Isso é tradicional na escola, em que a gente pensa no que vai ser escrito, e menos no como está escrito, como no sentido da qualidade do texto. Qual é a palavra melhor? É melhor fazer frases mais longas ou mais curtas? Como que eu digo isso? Como que eu expresso isso que eu quero expressar, que eu estou pensando, da melhor forma? Então, pensar sobre essas questões é que fazem as crianças avançar na escrita. Seja no caso que você viu do ditado para o professor, em que trata-se de aprender o texto escrito, seja no caso da alfabetização mais inicial, de aprender palavras. Quer dizer, mais inicial não no sentido de que você primeiro aprenda as palavras para depois fazer o texto. Não. A gente, desde antes de escrever, desde as crianças pequenas, pode trabalhar com essa ideia de construir o texto. Eu digo inicial porque, em geral, se pensa, se chama alfabetização inicial, esse período em que as crianças estão se defrontando com a questão do sistema alfabético. Mas as duas coisas podem acontecer juntas. Então, todo esse campo da pesquisa didática, do qual a professora Adélia Lerner é uma referência importante para a gente, foi investigando isso. Quer dizer, criando situações de sala de aula, como essa, por exemplo, do ditado para o professor, e investigando, analisando como as crianças pensam a partir dessas questões, dessas situações, e que questões são boas questões para fazer com que elas pensam. A gente parte do princípio que o que faz o pensamento avançar é a resolução de bons problemas. É isso que instiga, é isso que faz desenvolver a inteligência, o pensamento e o conhecimento. Se coloca em busca de novas informações, enfim, e de organizações mais elevadas daquele conhecimento que você já tem. Às vezes não é uma questão de uma nova informação, é uma questão de uma compreensão conceitual mais profunda. Então, essas situações que estão presentes no material do Ler e Escrever vêm daí, vêm dessa ideia de que você... Então, por exemplo, voltando à Emília, que boa questão, que boa situação didática faz com que uma criança que está numa hipótese começa a duvidar da sua própria hipótese e começa a se deslocar para a outra. Às vezes é uma conversa com o outro, com um companheiro. Aliás, muitas vezes é. Que está um pouquinho acima dela. Está numa hipótese vizinha. Está num momento vizinha. Resolver um problema juntos faz com que os dois avancem. Então, essa é uma situação de sala de aula que é inspirada na Emília, que passa pela pesquisa didática e que permite a gente produzir esse material e essas boas situações de aprendizagem para as crianças. Quer dizer, só ler e escrever, na verdade, não é primeiro ler e depois escrever. É ler e escrever. É ler e escrever sempre. Junto, o tempo todo. Desde o início. Entendi. Professora, muito obrigado pela entrevista. É isso. Te agradeço muito. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.